Música O projeto de lei foi aprovado nesta semana na Câmara de Revereadores de Santa Rosa e está no Executivo agora para a sanção ou veto. O objetivo é garantir a segurança dos professores, estudantes e da própria estrutura física das escolas, que em muitos momentos tem investimentos na própria comunidade. Música Música